E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim família Quem tá chegando agora é novo aí no canal Meu nome é Arlan, tenho um canal no Youtube E trago meus amigos aqui pra participar dos meus vídeos, beleza? E pro vídeo de hoje rapaziada, eu tô trazendo aqui Gabriel, aqui minha filha Isabelle E aqui Arthur, o primo dela, beleza? E o vídeo de hoje que eu tô trazendo rapaziada É o primo com três cores que já teve um que foi com eu e o Jonathan E hoje são com as crianças, beleza? Eu vou ser o jurado, que eu não posso desenhar, né? Lógico que não tem nem comparação Mas vai ser eles que vão colorir e eu vou dar a nota rapaziada O melhor vai ter um prêmio, beleza? Então galera, se inscreve no canal galera Deixa o like Compartilha e ative o sininho de notificação E aí bora pro vídeo rapaziada Então agora rapaziada, nós vamos vendar o Gabriel aqui Pra ele escolher as três cores Tá vendo aqui hoje? Vai, escolhe três cores Já foi um Muito bom Eita, melhor ainda O bicho tem sorte, como nós foi Não era minha assim também, né? Mostra aqui Pronto rapaziada Mostra as cores que tu escolheu o Gabriel Agora vamos Isa Eita Pronto A Isa tirou umas cores bonitas Mostra a Isa Mostra A Isa que tem mesmo A minha foi roxa A minha foi roxa Igual a suno Uhum E a minha Marrom Cinza E amarelo Bom, mostra a tu que tu tirou a tua Galera, eu tirei verde, azul e cinza E o meu roxo E o meu roxo Cinza E amarelo Então rapaziada, os meninos vão pintar um cupcake Um cupcake E lembrando, vai ter que usar as três cores que vocês tiraram no desenho, certo? Pode começar Vou pintar um cupcake E um cinza 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 E o que ficou melhor foi o de Gabriel, então Gabriel veio nessa rodada rapaziada, alguém quer dar uma opinião, eu, o de Arthur ficou melhor, eu acho que o 3 ficava melhor, então rapaziada eles vão pintar esse daqui agora rapaziada ó, isso é top, agora não tem nada, vai ficar uma pizza muito boa, eita agora vai ficar um salame, nossa foi a melhor escolha vai Issa, vai Issa escolhe o teu agora Issa, foi muita escolha boa, nossa escolha a escolha a escolha mais boa da vida dela também, ela escolheu o salam amarelo, eu pensei aqui, e o verde, balança ai do seu cabelo, balança ai, a minha escuta, a minha escuta, eu tirei amarelo, verde e roxo, e roxo, e só você errou no azul velho, mas foi o melhor que tirou as 4 águas foi o Arthur, eu tirei vermelho e amarelo e azul, então você pode começar a desenhar agora galera, e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Olha galera, como o meu Vamos jogar o meu O de Arthur Ia ser o de Arthur Mas como ele pintou a cereja daquele jeito Eu vou votar no de Gabriel O de Isa está bonito Só que a casquinha dela aqui É rosa E não existe casquinha rosa Existe o marrom igual a essa daqui Então o de Gabriel ficou o melhor Então galerinha A próxima rodada vai ser Morango A próxima rodada vai ser Morango Morango é muito fácil de pintar Então creio que todo mundo vai ganhar Morango Mas pode escolher as cores certas né galera Morango Eu vou ganhar Mas é morango É, não tem que ficar deus de nada Foi bom E esse é o melhor Melhor, melhor, melhor Não, não pega Melhor Isso é o melhor Vai, vai Melhor, velhor Vai, vai Melhor Vai Amor Esse é o melhor, esse é o melhor, bela, esse é o melhor, esse é o melhor, era melhor eu escolher a tua escova, isso é, mas vai ficar legal, escolher a tua escova, esse eu acho que é o vermelho, esse é o verde, e esse é o amarelo, preto, então pode colorir e começar agora, valendo, agora esse é o meu felice feio, agora eu não vou prender, você não tem nem as cores boas não, não tem nem as cores boas não, não tem nem as cores boas não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.